Fala raposinhas do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje que eu estou aqui trazendo pra vocês um jogo na semana de Halloween que é o Scary Teacher, a professora do mal. Isso mesmo, e bom, como está fazendo semana da raposa win, eu resolvi trazer mais uma vez Scary Teacher pra vocês. E bom, vamos lá então fazer mais uma vez uma trollagem com a professora do mal. Vamos trollá-la mais uma vez. Vamos lá. A pronta com a cama elástica dela. Ok, eu posso esparço. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos sim, bora. Pronto, raposas. Agora é só esperar a Mirce T ir lá brincar com o Negi Bor, com o vizinho do mal. Vai lá, vai espetar o bumbum. Sim, bora. Vai se divertir com o seu crush, Mirce. Meu Deus, espetou toda aqui no cacto. Bem, os dois espetaram. Muito bonitinho. Oh, meu Deus, hein? Coitada da mulher. Bom, mas conseguimos. E bom, rapazinhas. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem até o próximo. Fui.